Terceira lição. Uso do método. Senhor e irmão. Na lição anterior falei tão somente das 32 vias, falarei depois das 50 portas. As ideias expressas pelos números e pelas letras são realidades incontestáveis. Tais ideias encadeiam-se e se combinam como os números. Procede-se logicamente de um ao outro. O homem é o filho da mulher, porém a mulher procede do homem, como número da unidade. A mulher explica a natureza, a natureza revela autoridade, cria a religião que serve de base à liberdade e que faz o homem dono de si mesmo e do universo, etc. Procurai um tarô, creio, porém que tendes um. Disponde em duas séries de 10 cartas alegóricas, numeradas de 1 a 20 e 1. Vereis então todas as figuras que explicam as letras. Quanto aos números, do 1 ao 10, encontrareis neles a explicação repetida quatro vezes, com os ímbolos de paus, ou cetro do pai, copas ou delícias da mãe, espadas ou combate do amor e ouros ou fecundidade. O tarô se encontra no livro hieroglífico das 32 vias, e a explicação sumária dele encontra-se no livro atribuído ao patriarca Abraão, que se chama Seperietizirá. O sábio corte de Jebelim, foi o primeiro que adivinhou a importância do tarô, a grande chave dos hierólifos hieráticos. Encontraram-se os símbolos e os números nas profecias de Ezequiel e de São João. A Bíblia é um livro inspirado, porém o tarô é o livro inspirador, também foi chamado de Roda, Rota, de onde se deduziram as formas tarô e Torá. Os antigos Rosa Cruzes conheciam-no, e o Marquês de Suchete fala dele em seu livro Acerca dos Iluminados. Deste livro, é que surgiram nossos jogos de cartas. As cartas espanholas ainda possuem os principais signos do tarô primitivo, e são utilizados para jogar o jogo do hombre, ou do homem, reminiscência vaga do uso primitivo de um livro misterioso, que contém as sentenças reguladoras de todas as divindades humanas. Os tarôs antigos eram medalhas, de onde se originaram mais tarde os talismãs. As clavículas ou pequenas chaves de Salomão, eram compostas de 36 talismãs contendo 72 estampas análogas às figuras hieroglíficas do tarô. Essas figuras, alteradas pelos copistas, encontram-se ainda nas antigas clavículas manuscritas, que se encontram nas bibliotecas. Existe um desses manuscritos na Biblioteca Nacional de Paris, e um outro na Biblioteca do Arsenal. Os únicos manuscritos autênticos dela são, os que mostram a série dos 36 talismãs com os 72 nomes misteriosos, os demais, por mais antigos que sejam, pertencem aos delírios da magia negra, e contém apenas mistificações. Vede, para a explicação do tarô, o meu dogma e ritual da alta magia. Vosso na Sagrada Ciência.